Música 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 Ó a ta vaga, eu tenho um banho, vocês só banho é pro você, não Pra comprovar que os problemas deu certo Vou desfilar de mercedes em teto Fazendo a grana no teto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro teto Da minha carreira obter uns porcento Conhecer esse argumento Onde aconteceu? Eu nisto, ele está gostando Você sabe que é isso? Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Sim Não vou atuar, Mary Kate Boto dentro da Mercedes, fica a Mercedes Depois é MC, Boku Tá me pedindo em francês, homenagem a Truá Com a melhor amiga eu fui Pede pra mim te bater, pra te ver gemela Pela manhã é bonjour É que eu te fogo no quieto Sabe que eu sou pente certo Baby, isso é só o começo Vamos viver sem o resto Rebola bem pro seu preço Falando coisa sem lenço E rola a mão no cabelo Pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo e tá certo Ilha do meu Caramba Caramba Que é num são melhor dentro na cama ou no estilo, no baile rosa, no envolvido, fica louco e pede o juízo, fica lindade de ó fica lindade de ó mais um ali que tá caralho ali o que? ali o que? ali o que? ah mano